Fala pessoal, olha o que tem aqui hoje No WebMotors, na gringa, trouxemos o Opel Astra Temos o novo Kia Sportage híbrido Já ouviu falar nele? É o Opel Astra Será que ele vem para o Brasil? Bom, é o WebMotors, na gringa, agora na sua tela E a gente vai saber se ele chega aqui ou não Hoje é dia de nostalgia e também de um pouquinho de inveja Na WebMotors, na gringa Eu trago o teste do Astra Um modelo que brilhou no Brasil, especialmente nos anos 90 Deixou de ser vendido por aí nos anos 2000 Mas aqui na Europa não Ele segue firme, está na sexta geração E eu vou te mostrar todos os detalhes desse modelo Na versão mais completa Mas olha só o design Bem alemão, né? Então tem linhas bem marcadas Tudo muito reto por aqui Olha só a força desse vinco aqui no meio Em cima do capô, meio que divide mesmo o carro Essa grade também tem muita presença Tem até nome É chamada Divisor Ela tem essas divisórias aqui nas aberturas Acompanha a linha dos faróis Esses faróis são de LED Também tem LED marcado aqui na parte de cima E olha só o para-choque, tá? Presta bastante atenção nele Porque ele é um dos diferenciais dessa versão chamada de GS Line Que é a mais completa do carro Que tem cinco versões de acabamento aqui na Europa Então essa GS Line agrega essa parte do para-choque Eu vou até colocar imagens do Astra sem esse para-choque Para você ver como ele fica bem diferente Pois bem Então aqui você vê que ele tem um preto brilhante Também tem um acabamento na horizontal Tem sensores, tem radares Que fazem com que o carro tenha diversos sistemas semi-autônomos E essa parte se estende até aqui A lateral onde a gente tem os faróis auxiliares Outro elemento do pacote GS Line São as rodas de 18 polegadas Eu gostei bastante desse desenho E você, gostou? Coloca aí nos comentários Agora chama atenção para este componente específico Te lembra algum outro carro? Para mim é uma referência direta ao Kadett Que foi o modelo que o Astra substituiu E agora chama atenção para outro elemento muito específico Aqui em cima, luz de freio Tem um design aqui na vertical Ia falar horizontal Na vertical Lembra carros de corrida, inclusive Tem um design aqui aerodinâmico legal Você vê, aliás, que todo o desenho traseiro do carro É direto, reto Dá um aspecto mais bombado Mais esportivo Aqui embaixo, olha A base do para-choque Preto brilhante Tem esse pequeno detalhe aqui Também, enfim São alguns detalhes simples Que tornam o carro mais atraente Agora eu vou mostrar o porta-malas Abro aqui pelo logo De padrão O bagageiro tem 422 litros Mas essa é uma versão híbrida Então pelo posicionamento de baterias De motor elétrico Vai perder capacidade Então são 352 litros Tem até um estojo aqui com o carregador Então esse aqui é um híbrido do tipo plug-in Você pode recarregar a bateria por meio da tomada Bora do rolê com o novo Astra E como eu falei, a gente está aqui na versão híbrida Que gera 182 cavalos de potência Na união de um motor elétrico Com o motor 1.6 da família PureTech De 4 cilindros O torque é superior aos 36 quilos E a linha do Astra é muito ampla Não só em termos de versões Que eu falei que são 5 Mas também em termos de motores Então vai ter motor diesel Vai ter motor também 1.2 a gasolina Esse que a gente conhece Por meio do Peugeot 208 E vai ter um outro motor híbrido Que vai ser mais potente Com mais de 220 cavalos de potência E a partir de 2023 O Astra vai ter também Uma versão totalmente elétrica E o que chama mais atenção Em termos de desempenho É o valor que eu falei de torque E aí esse carro consegue cumprir Com a aceleração de 0 a 100 km por hora Em 7,6 segundos E a velocidade máxima também é chamativa São 225 km de top speed Se a gente levar em consideração Que estamos falando sobre um carro alemão E que na Alemanha existem diversas rodovias Com diversos trechos Sem limite de velocidade Tá bom, tá de bom tamanho aqui Agora, apesar desse número bom Que eu citei de desempenho O aspecto como um todo Da dinâmica do Astra Não é de muita esportividade O foco aqui ainda é no conforto, tá? Embora eu tenha falado Quando a gente estava trocando ideia Sobre o design externo Ou mesmo aqui dentro Sobre alguns elementos Que suscitam esportividade A esportividade não é o foco desse carro O que a gente vai ter De um perfil um pouco mais próximo Do esportivo é na suspensão Que é um pouquinho mais firme Até característica da maioria dos carros alemães Mas o foco ainda assim Continua sendo no conforto E realmente isso aqui é um primor O carro é muito confortável Bom, se no Brasil E os hatches médios estão em extinção Aqui na Europa eles continuam aos montes Então o Astra briga, por exemplo Com modelos como Volkswagen Golf Ford Focus Toyota Corolla hatch O primo dele Peugeot 308 Enfim, por aí vai E a faixa de preço Praticada por esse modelo Vai de 25 mil A 39 mil euros Que é o preço dessa versão mais completa E para você ter uma noção De como é que funciona Esse negócio em euro Para você se localizar A faixa aí próxima De 40 mil euros É praticada no Honda HR-V híbrido Então dá para você ter Uma melhor noção Muito obrigado mais uma vez Pela sua atenção Pela sua audiência Um forte abraço Se cuida E até o próximo rolê E olha que a gente traz agora O novo Kia Sportage Na versão híbrida